Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu trago para vocês biscoito de polvilho. Sabe aquele biscoitinho do tempo da vovó que é uma delícia para tomar com aquele cafezinho maravilhoso? É esse mesmo! Se você já é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar e também deixar o seu comentário. Então bora lá aprender a fazer essa delícia? Então aqui meus amores, nessa caneca aqui, eu vou colocar um copo americano de óleo. Veja bem, está até na marquinha aqui o óleo, ou seja, 150 ml, uma xícara de 150 ml ou o copo americano até nessa marquinha aqui. Vou colocar dentro dessa caneca. Vou colocar também o copo americano ou 150 ml também, como eu disse, de leite. E vou colocar mais um de água. O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar essa mistura aqui para ferver, tá? Para a gente poder escaldar o nosso polvilho. O polvilho que eu vou usar é o polvilho azedo, tá? Estou usando essa marca aqui, mas vocês podem usar a marca que vocês preferirem. E vou levar também para ferver essa mistura, para a gente poder estar escaldando esse polvilho aqui. Vou ferver aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, meus amores, já ferveu essa misturinha. Aí, eu vou colocar uma colher rasa de sal. Esse sal meu aqui é o sal rosa, tá? Vou estar colocando aqui, misturando. E tem que tomar muito cuidado com o sal, tá, pessoal? A gente vai colocar também um saquinho de queijo ralado e o queijo, já tem um pouquinho de sal, tá? Então, aí a gente vai jogar nesse polvilho, vai escaldar. E vai deixar, vai mexer, vai deixar esfriar bem isso aqui, tá? Então, aqui, ó, eu já misturei bem. Agora, a gente vai deixar esfriar um pouco para poder adicionar o resto dos ingredientes. Bom, então, aqui, meus amores, já esfriou essa mistura. Eu vou adicionar agora três ovos. Esses ovos meus aqui é daqueles médios. Se for muito grande, às vezes faz só dois. E se for muito pequeno, às vezes vai mais um. Aí vocês olham aí. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou adicionar os três ovos. Agora, a gente vai dar outra mexida. Até dar um pouco da massa. Agora, eu vou estar adicionando aqui também um pacotinho de queijo enralado. Esse pacotinho, ele tem 50 gramas, tá? Tá colocando também. Pode ser qualquer marca, tá, pessoal? Agora, meus amores, com a mão bem limpa, a gente vai ter que enfiar a mão na massa mesmo, tá? Não tem como. Então, lavem as mãos aí. E bora lá amassar e deixar no ponto essa massa aqui. Então, aqui, meus amores, esse é o ponto da massa, ó. Pode ver que ela não gruda na vasilha, tá? Se grudar um pouquinho na mão também, é só passar um pouquinho de óleo na hora da gente ir modelando eles, tá? A gente vai pegar uma assadeira como essa daqui, tá? A gente vai começar a modelar os biscoitos. E vai colocar na assadeira sem untar, tá bom? Não precisa de estar untando a assadeira, não, tá? Então, a gente vai começar a modelar os biscoitos. Ó, gente, tá vendo que massa é maravilhosa? Nem gruda na mão, tá? Vou fazer eles cumpridinhos assim, mas vocês podem estar modelando aí no formato que vocês quiserem, tá? Então, aqui, meus amores, eu já enrolei o biscoito. Agora, eu vou colocar assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Assim que eles estiverem prontos, eu venho mostrar pra vocês como ficou. Essa receita rendeu uma assadeira grande e uma pequena. Bom, meus amores, biscoitos já assados aqui. Olha só como que ficou. Gente, tá num cheiro maravilhoso esses biscoitos aqui, tá? Aí, eu vou pegar uma vasilha como essa daqui. Vou forrar com um barganapo, só pra bater e tchan. Aí, a gente vai pegar o biscoito e vai colocar aqui. Gente, então, olha só isso daqui. Com um cafezinho, é uma maravilha. Vale a pena estar fazendo aí na casa de vocês, tá? Eu vou pegar uma aqui e vou partir pra vocês verem. Olha só que delícia, gente. Olha que maravilha. Tá num cheiro delicioso, maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos aí nas suas redes sociais. E chegue no Instagram, que eu vou estar deixando o link aqui abaixo. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma